Olá pessoal, beleza? Aqui é Ezequias do Bundo Alô hoje para mais um Operando e eu abri essa operação aí de teste, né? Para você ir operando 100 dólares gratuito que a FBS entrega para você quando você se cadastra. O link está aqui abaixo, você vai clicar nesse link, vai fazer o cadastro e já vai ganhar 100 dólares de bônus para começar sem nenhum depósito. Claro que se você quiser ter uma banca maior, né? E poder ter mais oportunidade de investir mais 100 dólares ou mais 50, 40 dólares, quanto você quiser, vai ser interessante para você, tá? Então eu já estou aí com alguns ganhos, eu vou fechar essa operação porque eu ia fechar com mais lucro, mas deixei assim para você ver que realmente aquela técnica do outro vídeo, que também vou deixar aqui abaixo, ela funciona. Então eu ganhei aqui 14 centavos de dólar, pouco, porém, a estratégia do trade iniciante no Forex é você ganhar pouco, porém consistente, né? Várias vezes, né? Não ganhar muito uma vez só e depois perder tudo. Então você precisa ter uma consistência no mercado. O mercado está seguindo aí em tendência de baixa, pode ser, aqui nós vamos ter que esperar mais movimentos para confirmar que aqui vai começar uma tendência de alta, né? Porque aqui parece que quase que rompeu ou rompeu, né? O último topo. Vamos esperar um pouquinho mais o mercado, ele se movimentar. Então eu comprei aqui e vendi aqui, ganhei uns 14 centavos de dólar e fechei a operação positivo, tá? Então aqui a minha exposição, né? E meu histórico, então você vai ver aqui que eu estava com 100 dólares, estou com 114 centavos de dólar. 100 dólares e 14 centavos de dólar, se essa é a palavra certa, né? Beleza? Aqui fechei a operação com um lucro pouco, mas como eu te falei, você tem que ir devagar, comendo pelas beiradas e depois você vai ampliando esses ganhos e ganhando ainda mais, beleza? É toda hora que você deve operar? Não! Você precisa esperar oportunidades que o mercado te entrega para você entrar numa operação. Então, você precisa esperar o momento certo para você entrar em uma determinada operação. Então não é toda hora que você vai ficar investindo no trading, tá? Interessante é você marcar alguns horários, né? Acompanhar a tela de grafo e marcar alguns horários onde você vai fazer alguns trading. E também definir um stop de perda e de lucro para você não ficar muito exposto no mercado. Isso se chama controle de risco, tá? Você precisa ter um controle de risco para você não perder tanto, né, no mercado. Então você precisa controlar isso, as suas perdas e também os seus ganhos, porque quanto mais você fazer trading, mais você vai estar exposto ao mercado, mais o seu capital vai estar exposto no mercado e mais chances você vai ter ou de ganhar ou de perder, tá bom? Então é interessante controlar aí, isso faz parte da psicologia de trading, tá bom? Vamos ver aqui, vamos fazer uma análise aqui. Então o mercado está seguindo aí baixista, né, como você já viu em outros vídeos, o porquê que o mercado está em baixa. Os topos, né, anteriores são maiores do que os topos posteriores. Esse topo é maior do que esse, esse 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 é maior do que esse e assim vai. Aqui parece que quer reverter, nós vamos esperar um pouco mais do movimento do mercado para se confirmar se é uma reversão ou não, tá bom? Claro, eu não vou ficar aqui fazendo esse vídeo longo para até esperar reverter, porque tem um pouco a volatilidade do mercado, mas acredito que só mostrar para você esse trading de 14 centavos de dólar, mas que foi interessante para nós. Já dá para você ver que realmente, seguindo essas estratégias, você vai ter algum sinal, né, de ganhos, tá? Interessante você também fazer isso aqui, né, quando você quiser uma visão mais ampla, tá? Você pode encurtar aqui, arrastando, olha aí, você tem uma visão mais ampla aí do mercado, tá? Aqui várias posições daria trade, ó, aqui daria trade de venda, né? Aqui daria trade, né, aqui daria trade, deixa eu ver, aqui daria trade, tantas posições aqui que daria trade também, então daria para ganhar aqui bastante dinheiro, né, Vou tirar aqui, para você tirar essas setazinhas, tá? Você clica em excluir todos os selecionados, tá? Aí você vai excluir essas setas, tá? Tem também essa barra aqui, ó, que você pode colocar em um determinado candle, ou em um determinado lugar que você quiser, clicando aqui você pode movimentar, tá, gente, ó. Movimento aqui, e aí você coloca onde você quiser, tá? Só para tirar, clica com o botão direito, né, e clica em excluir todas as setas, beleza? E tem essa aqui também, que você pode colocar nos topos ou nos fundos, tanto faz, aí você que vai escolher e clica para excluir todas as setas. Se você querer excluir só ela, você coloca excluir e pronto. Esse aqui você pode também marcar aqui, ó. Em um determinado lugar, vai ficar dessa forma aqui, ó. Quando o seu mouse passar por aquele lugar, vai ficar tipo uma seta, uma mira, né, naquele determinado lugar. Interessante também, se você quiser usar aqui também, tem essa, esse, essa ferramenta, né, Fibonacci. Você pode usar também, tá? Interessante. Tirar essa ferramenta. Beleza. Olha só, eu tirei o meu trading, veja bem, olha lá. Eu sabia que ia acontecer, eu não tinha tirado antes. Olha lá, eu iria estar quase que perdendo agora, tá? Porque o mercado já está indo para cima. Eu vou arriscar um, uma compra aqui, tá? Não, não é, não é um, muito planejado, não é algo que, que, né, que eu farei, eu falaria para você fazer, mas eu estou aqui arriscando uma compra, só para mim tentar fechar com um lucro bem baixo, só para te mostrar que você pode fazer trades, tá? Eu não sei se vai dar tempo para fechar com um lucro nesse vídeo. Mas o primeiro lucro que der ali, eu prometo a você que eu vou fechar e vou, eu vou, eu vou fechar esse vídeo. Senão vai ficar muito grande, tá? Estamos ali perdendo dois centavos de dólar, um centavo, já temos um lucro, três centavos. Olha aí, a técnica já está funcionando, vamos fechar com sete, seis, seis, oito centavos. Já temos vinte e dois centavos de dólar aí, tá? Isso aqui não é um trader, enfim, de alto nível, de jogando aqui para ganhar muito dinheiro, não. Estou te mostrando como você consegue fazer trade. O mercado mudou, tá? Eu posso, opa, abri a operação errada, abri a operação errada aqui. Quase que abri a operação errada. O mercado mudou, eu posso abrir a operação comprada, tá? Aqui não vai abrir porque tem um limite de operações, acho que eu atingi. Mas eu posso abrir operações comprada agora, agora é o momento de comprar. Tudo que, algo que indica é que está mudando, tá? O mercado reverteu para alta. Isso vai confirmar nesses candles, ultrapassando esse topo, né? Ou esse topo, esses topos aqui, ultrapassando ele, vai confirmar que mudou a tendência para uma tendência de alta. Pode durar muito tempo essa tendência de alta? Pode. Mas também pode durar pouco tempo, tá? Pode ser que venha uma alta aqui, uma alta aqui e daqui a pouco despenca de novo. Beleza? Então, você tem que ficar ligado nisso também, tá? Tem outros ativos que você pode ver. Para você configurar essa tela que está assim, porque quando você instala o MetaTrade 5, ele vem dessa forma. Então, você vai clicar aqui. Você vai clicar com o botão direito do mouse aí e vai clicar em propriedades. Os candles de barra de alta, eu coloco, deixo verde, de baixa eu coloco vermelho. Candle de alta eu coloco verde e candle de baixa eu coloco vermelho, tá? Red, red, tá? Então, eu coloquei aqui, beleza? Já mostrou aquela tela. Ok, interessante. Aqui tem setas, tá? Eu posso colocar setas para cima. Então, eu vou colocar aqui. Todos os candles verdes, eu posso colocar uma seta para cima. Deixa eu colocar aqui em outros. Aqui eu coloquei nesse aqui, ó. Pode pegar a seta, subir ela aqui, ó. Vou colocar nesse aqui. Setas para cima. O que significa que o candle, esse candle foi um candle de alta, tá? Então, eu posso usar essas setas, tá? O stop, conferido, enfim. Tem várias coisas aqui. Compra, venda, várias coisas que eu posso usar para mim poder ter um melhor desenvolvimento. Eu posso também organizar aqui para ver mais telas, tá? Mais telas, múltiplas telas. Aqui, você clica nesse íconezinho aqui com várias telinhas. Você vai ver várias moedas ao mesmo tempo, tá? E pode configurar essas moedas da mesma forma que você configurou as outras, tá? Colocando vermelho os candles de baixa em verde os candles de alta, tá? Eu vou colocar aqui. Estou fazendo rapidinho, tá? Então, aí eu já configurei. Aí você vem aqui, muda também para candle stick, né? Essa é a melhor visão, tá? Dos candles. Enfim, você pode fazer uma infinidade de coisas. Se você quiser ampliar alguma dessas janelas, você vai e aperta em ampliar. Se você quiser navegar entre elas ampliadas, você vai clicando aqui nessa barra lateral que vai estar aqui abaixo e mudando, configurando da maneira que você quer, tá? Aqui também tem algumas outras telas, tá? Miniatura. Aqui você vê a máxima, a mínima, enfim. Você pode também se orientar por aí e também fazer os seus trading. Comparando máxima e mínima aí de uma da outra, tá? Aqui eu não estou podendo. Aqui eu posso procurar uma moeda e adicionar ela aqui, ó. No caso, eu estou adicionando essa moeda. Vou adicionar essa também. Então, você pode ir adicionando as moedas, procurando e adicionando as moedas da forma que você quiser, tá? Que você quiser. Então, você pode fazer da forma que você quiser, essa configuração e trabalhar da maneira mais rentável aí pra você, que você acha mais rentável, enfim. Pode fazer uma infinidade de coisas aí no Metro Trade 5, tá? Então, nós operamos aí, não tem nenhuma operação em vista aí que eu desejo fazer. E o interessante é você se proteger no mercado, tá? Ganhar pouco, mas porém consistente. É claro, com o passar do tempo, você vai aumentando os seus riscos e os seus ganhos e vai tendo consistência no mercado, vai conseguindo gerenciar o risco, perdas, ganhos e lucros e etc. Um grande abraço do Ezequias, assine o nosso canal, clique no link abaixo, vai lá pra FBS, se cadastra, receba aí 100 dólares totalmente gratuito, sem precisar de depósito. Se você quiser depositar, vai ter uma banca melhor ainda, é legal. E comece a iniciar aí os seus trading e faturar dinheiro na FBS.